Tem uma noção muito grande de seixo sem, sega também, né? Então, eixo, tanto vertical como horizontal, eu tenho que manter. Cuidado para não ficar torto na hora do combate, né? Então, eu tenho que fazer o enraizamento da base, é importante. Saber a movimentação, muito importante. E, principal, né? Percepção. Para ter percepção, eu tenho que ter visão. Então, a visão do todo. Então, eu mantenho o posicionamento em seixo sem, na linha média central. Então, daqui que vem o ataque, a defesa, o desvio, tem tudo daqui. Então, aqui, tem que fechar seu corpo. Quanto mais aberto, quanto mais cotovelo fora, errado, tá? Está dispensando energia. Então, aqui é como se tivesse um triângulo, né? Uma ponta de lança para frente. Então, tem que fechar. Fechar. Tá? Tá? Tá aqui todo. Fazendo toda a compressão, tá? Não esqueça. Não esqueça de tensionar a parte interna da coxa, tá? Clute os dois contraídos. Não contrai só o glúteo da perna de trás, não. Tá? E esquece o outro. Aí fica a pano. Sua base não fica boa, tá? Então, faz a contração toda. Coxa interna, glúte, o abdômen e o ombro relaxado. Só vai fazer a tensão na musculatura aqui da asa e do peitoral na hora do soco, tá? Com ombro baixo. Se levantar muito, vai travar o seu braço. Vai travar o seu cotovelo. Então, o seu soco não vai ser soco, vai ser empurrão. Preparou? Mais uma vez. Voltando. Então, ó, guiado. Vou para a chance que entra. Tá? Entra aí. Olha o meu corpo como tá. Todo pra frente em linha. Eu não estou desviando. Tá? Tô indo pra frente. Pra frente. Tá? Não recua. Sempre pra frente. Pra frente. E... Salto. Virou. Então, ó. O soco tá vindo aqui. Tchuda, né? Vou abaixar e entra. De novo. Pitch. E... Salto. Virou. Pitch. E... Salto. Bem. Mais rápido. Pitch. Voltando. E... Voltando. E... E... Salto. E... Caratê na ginástica, pessoal. Caratê é consciência corporal. E consciência... Tá? De luta. De sobrevivência. Então, não adianta nada ficar... É... Só fazendo repetição. Se você não trabalha isso na sua cabeça... ...